Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera, com o Massafera, com o Natan, com o Passo, com o Carlitos. E no vídeo de hoje, aqui nesse meu quadro de todo domingo, a gente vai gravar um Quem é Mais Provável. Não, eu tô com a gente. E no Quem é Mais Provável, tipo, ela vai falar alguma coisa e a gente vai falar quem é mais provável fazer essa coisa. Tá, a gente tem que falar o nome da pessoa, né? Isso. Começa a botar com a ex, corte. E aí... Quem é mais provável voltar com a ex? Isso. E aí, calma, tem que entrar em um consenso, todo mundo, e depois troca a maior pergunta. É, pode ser. Tá. Tá, fechou. Quem é mais provável voltar com a ex? Um, dois e... Nada! Vai. Quem é mais provável fazer dar em público? Passa. Matheus. Passa. Ah, todos, eu acho. Não, não, eu vou segurar muito. Eu já peguei aqui hoje. Que nojo aqui. Quando a gente não falava... Fica arrumado, mano. Não, ainda bem que eu não deixei a... Não, tá, você tem que passar o Matheus? Você peidou aqui, né? É, não sei. Passa o Matheus. Ó, de verdade, não, escuta. Não, não peido. Vibrou, não vai. Vibrou com o celular, hein? Eu acho que o Passa. O Passa, então, vai. O Passa. Eu, gente. É o Passa, o Passa. O Passa. É, vai. Eu acho que o Matheus. Desculpa, não conheço o Passa, mas o Matheus é tipo o tempo todo. É, ele deu um rotão aqui agora. Vai, vai. Vai, vai. Tô muito tímido, melhor. Quem é mais provável rir da própria piada? 3, 2, 1. Carlitos. Carlitos. Carlitos, 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 Carlitos. Com certeza. Carlitos. Ele rir da própria piada? Eu rir chorando no final. É, tio. Eu vejo que ninguém acompanhou. Quem é mais provável comprar coisas que não precisa? O Carlos. Eu, Natan. Eu, Natan. Não, não, eu compro coisas com sentido. Agora, isso daqui, vai no shopping, vê um tênis, entra comprando tênis e diz, caraca, nem sei o que eu vou usar. E sai andando. O Natan é assim, tio. Ele tem um hoverboard, rapaz. Nem usa a merda. Nossa, eu tenho muita coisa aleatória. Acho que o Natan, mano. É o Natan. Eu quase comprei um pula-pula, mano. O que você dá de um namorado para o meu namorado? Ele quase comprou um patinete elétrico. A gente quase comprou uma cadeira de fazer uma quadradinha. Ele tá fazendo isso hoje. Tô desesperada. O que vocês dariam para o namorado das sete dias dos namorados? Eu tô pensando ainda. Ó, da última vez que eu namorava, quando foi dia dos namorados, eu peguei assim, um monte de pétalas de rosas. E aí eu falei que para ela, tipo assim, a gente tinha marcado de viajar. Aí eu falei para ela que não tinha como a gente viajar, que não ia dar tempo, que eu precisava ajudar uma amiga minha. Aí ela ficou putaça. E aí, tipo, eu fiz na frente da porta da casa dela assim, peguei um monte de pétalas, coloquei no chão, fiz umas cartinhas. E aí, tipo, as pétalas indicavam um caminho onde eu tava no final com a boca de rosas. Eu tô com preguiça agora pra fazer isso hoje. Eu também. O que você deu? O que você deu? O que você deu? Tem que ser romântico. Não sei. O que você daria, Jorge, para o Matheus? Eu tô pensando, mano. Eu nem sei se... Mano, aquele quadro que você tá me dando um toque, aquele quadro torto. Ah, dá um iPad, tá ótimo. Eu tenho muito toque. Ah, tá louco? Eu vou dar um iPad? Eu ia gostar de receber um iPad. É romântico. Faz coisas com a sua mão. Você vai dar uma cartinha e... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Muito clichê. O que eu vou dar pro Matheus? Depois a gente conversa. Gente, escreve aqui embaixo nos comentários o que eu deveria dar pro Matheus. Isso, eu já dou outra coisa. Quem rir da sua piada deu. Quem é mais provável chorar com filmes tristes? O Paz. O Paz. O Paz é muito emotivo. O Paz, o Paz, o Paz. O Paz é muito emotivo, Paz. Mas, o Paz. Não só com o filme, com tudo. Eu chorei no Parabéns pra Bia Jordão, mano. Ah, eu também chorei com tudo, mas... Você chorar. Ela é a minha melhor amiga, tipo, eu fiquei emocionado, tá ligado? Com quem? No Parabéns de 15 da Bia Jordão, que é a minha melhor amiga. Mas já é pro Carla? Não. É que ela é a minha melhor amiga. É a minha melhor amiga. Como todos os meninos. Nunca vi. Fazem, mano, um cachorro. A gente pode nem falar nome. É um cachorro no cio. Juro por Deus. Não pode nem falar nome. Não pode nem falar nome. A gente vai ser processado. Continua assim. Eu peguei, eu peguei, mano. Não, você não. Fala assim. É, você não pegou. Fala assim. Mas todo mundo tira até pego. Quem é mais provável ser preso? O Carlos. O Carlos. É. Graças a Deus. O único de Mallory aqui. É, mas você não precisa ser preso ainda real. E eu? Não, mas uma safera... Eu vou ser preso porque eu não dirijo. Ah, então é eu mesmo. Ele já citou dirigido nada. Pode ser verdade a coisa, você matar alguém. Já vim aqui contra a lei. Ah, eu vou matar quem? Não, por muitos motivos eu seria preso. Nossa, por aí. O Carlos? É, qual motivo? Não, não fala quais motivos. Não fala quais motivos. Fala isso aqui. O Didoni vai vir atrás, é sério. Não fala quais motivos. Não, mas tem muitos motivos. Tem muitos motivos que deveria ser preso. Fala e pensei, eu quero fazer agora. Não. Não, no final do vídeo... Hã? Ai, que horror. Para. Não quero saber, não quero. Não, muito pesado. Paz, para daqui. Não. É isso que ele falou. Ele falou, para. Gente, isso da cadeia real, viu? Dá muito. Você morre na cadeia. Amigo, não. Vamos mudar de assunto. Não quero, é muito pesado. Só alegria. O que eu vou dar para o Matheus e os namorados, gente? O que você vai dar para a Nanda? Estou pensando ainda, mano. Você pensou a mesma coisa que eu, mano. Ele perguntou para mim hoje de manhã. Eu falei a mesma coisa que o Natan fez. Tipo, pétalas de rosas. A Nanda ia me aloprar, cara. Por que aloprar? Porque ela ia falar que é muito brega. Eu me aloprar muito. Nossa, o Matheus ia amar se fizesse isso. O Matheus ia amar. O Matheus é super romântico. Faz um jantar e compra um boquê. É, faz um boquê bonitinho. Você acha? E fica a cama, assim, e tal. Ah, é um boquê bonitinho. Deve ele para jantar no Vento Aragão. Por que Vento Aragão? Porque é chiquezinha, bonitinho. Então vai, Joyce. Ele gosta de japonês? Gosto. Faz para ele uma surpresa no Naka. O Naka é do Carlos, né, tio? Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Gente, me ajuda. Coloca aqui embaixo. Ai, que calor. Ai, quem é mais provável sobreviver às algas vorazes? O que é isso? Aquele vídeo? Mas Veno Fills? Mas ninguém aqui é... Ninguém aqui é... Eu nunca vi essa merda. Assisti no filme? Não. Ah, vou explicar. Você nunca viu? Sabe como é que é? Ai, eu ia morrer no primeiro. Eu ia sentar e fala, me mata. Cansado. E aí tem que matar para sobreviver. O último que sobreviver ganha. Eu acho que eu ganharia. Eu acho que o Paz ganha. Eu acho que o Paz ganha. Eu acho que o Paz ganha. Sei lá. O Paz no último vídeo falou. Ai, eu não sentiria remorso em matar alguém. Ele é bipolar mesmo. Ele é bipolar mesmo. Sabe bipolar, Paz? É. Você tá feliz da nossa frutaça. É. Eu tomei assim, Ria. Agora você tá o quê? Tô neutro. Doente. Você sente... Você sente sentimento? Tem amor de uma pessoa? Sim. Para algumas pessoas. Eu sou psicopata. Não, mas ele era psicopata também, eu acho. Não, porque quem não sente nada é psicopata. Não, eu sinto. 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 Gente que eu não conheço, assim, aí... Aí você mataria? Sim. Caralho! Não, mentira, mentira. Você mataria? Não, aí não. Eu tenho dó. Pelo amor de Deus, Jorge. Não, eu tenho muita dó. Não, eu prefiro matar a pessoa do que é mal. Era pra ser um vídeo legal. Agora eu tô falando de matar os carinhos. É, agora eu tô falando de mal. Não, gente, pelo amor de tudo. Olha a embocada que vocês me põem. Vai, próximo então. Cisquinho idiota. Próxima. Ligar pra Vivi. Quem é mais provável chorar em público? Eu. Passo. Passo. Próximo, a Joyce. Quem é mais provável cuidar do outro quando você estiver doente? Eu. Eu. Eu e o Passo. Nossa, é muito nós dois. Não, esse é o consenso. Eu e o Passo. A Joyce, eu acho. Eu não sei. É a que a gente não conhece. A Joyce. O cara acaba todo mundo, só morre. Mentira, eu sei. Quem é mais provável casar por dinheiro? Carlos. É isso, é isso. É isso, é isso. Cutuca, comenta, compartilha antes de acabar o vídeo. A gente faz muito amor e carinho pra vocês. Mano! Nossa. Tem gente que tá entendendo pra falar assim. É. Coloca a bilheta, a parte que eu falo agora. Gente, eles cortaram um monte de coisa. Não, não, não. Coloca a minha parte. Não, coloca a minha parte também não. É, não. Corta tudo, corta tudo. Corta tudo. Gente, eu tive que cortar o vídeo, porque esses meninos são loucos. Vocês estão pedindo a minha… O vídeo foi sorrindo, tá ligado? Ó, o vídeo teve mais ou menos 40 minutos, que vocês não podem ver que eles são loucos. E eu tive que cortar tudo que estão ia cair em cima de mim, que o canal é meu. Se vocês querem saber o que é… Nada! Quem é mais provável ganhar o BBB? Eu. Achei que ia falar um bebê. É o Matheus. É o Matheus. O Matheus ganharia fácil, fácil, fácil. Eu quero muito adotar, ganhar um bebê. Eu quero muito. Não, ganhar o BBB. Hã? BBB. BBB. Ah, achei que era um bebê. Ah, o bebê é o Carlos. É ganhar o BBB ou ter o seu pai? Ganhar o Big Brother é fazer o pai. Ganhar o Big Brother é fazer o pai. Eu também. Eu também acho. É. E quem é mais provável ter um filho? Carlos, Carlos, Carlos. O cara é idiota, mano. Então, foi esse aí o vídeo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até domingo que vem. Um beijão pra todos. Tchau.